Ainda sobreviveu dois goblins, eu não sei como, mas tem uma hora que eu cheguei com 4 goblins colados no exército dos Trolls e os bichos derreteu! Tá, vamos pegar esse daqui, tá bem alimentado, faz aqui a pilha Só seria bom se pudesse para recrutar os Goblins em qualquer lugar, que aí ia compensar bastante Mas só em um lugar específico é complicado A desgraça da dama não tão sagrada agora, não é, meu senhor? Desgraçando a sua própria sujeira Se apenas a sua dama da água pudesse ver você agora Derrotou o Sr. John Tyrewell Renda de saque dos assentamentos bretonianos, mais 50% Ok, eles pegaram aqui embaixo também, tem um exército aqui Tranquilo Não tinha um que eu peguei, Troll das Neves, não tinha? Aqui é a história do Troll Frost Troll, esse aqui eu vou colocar o regimento enomado ali do Troll Tinha pedido eu vou mostrar de novo aqui o Troll dos mares Esse aqui é o Troll dos mares, inclusive eu tenho um nome já que eu vou colocar pra ele aqui Tinha mandado o nome de herói pra caramba Só que eu comecei a recrutar herói só agora Pera aí Se a Twitch carregava o negócio aqui, deixa eu já recrutar o outro pra aproveitar Vai ser o Determinado aqui Que é esse carinha bonito aqui E... Pera aí... Nome de herói O primeiro é Tron Esmagador Vou colocar nesse O Esmagador Ok E o outro é o Heorin com frio Heorin Com frio E o outro nome de herói que tem aqui é do co-op lá Hummm, hum 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 Esse cara tá fazendo de auto-exercito mesmo Alguém me lembra desse reis da tona, pelo amor dos deuses É um cara chato velho, é um cara chato Próximo turno vai acabar o elemento desse aqui também E deve ter acabado o elemento de mais algum velho Porque minha renda tava... Tava 1600 eu acho Mas é isso aí, tem que lutar sem parar Pra acumular os turnos pra você ficar rico Pode fazer essa pilha aqui com o Albaraz Dá pra fazer mais herói ou é só isso aí? Dá pra fazer mais um Deixa eu pegar o outro bruxo do rio, né? Deixa eu pegar um de cada Pega esse daqui E a bruxa do rio Mandaram aqui só o nome de senhor de exército agora Então a bruxa do rio ainda falta nome, gente Vá, meu Goblin, vá na velocidade da luz Ainda tem uns caras que ficam me saqueando aqui Vou atacar esses fêmeos aí depois É que eu tenho muita treta pra resolver aqui no deserto ainda Me ataca, me ataca, me ataca, me ataca Isso 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 Muito bem Talvez vocês não tô repetindo nada demais Porque eu tirei a cidade de vocês que tava avançada Então era acirrada aqui Acho que vou resolver Se não morrer ninguém Perder dois troços de lista? Tá ótimo Só quero me livrar do Arkham, eu não aguento mais Bom, como o Ugma é um troll do rio, eu vou deixar aquele abruxa do rio com ele, né? Já que ela também é um troll do rio Mais os outros dois e os outros exércitos Xexeca pantanosa Então tá certo O nome desse aí Pacto de noagressão Provavelmente eu vou pegar você depois que eu estiver indo pra ele Pacto de noagressão Pacto de noagressão Pantanosa Pantanosa Deixa eu dar uma concluir aqui Tá lá Então você vem pra cá Então você vem pra cá Pacto de noagressão Eu vou colocar no doagrem Suas magias é única ou é a dos mares? Tem um pouco dos dois, né Tem uma de invocar troll E esse daqui eu acho que vai para o Dubum ali Falta ficar com uma nutrição indo para cá, né? Pela água, né? Dá para a gente ir para Phyrus ali já, mas eu acho que vou ter que repompar um exército O negócio foi puxado ali, acabou o alimento de alguém Ah, é do cara aqui embaixo, né? O Masturbo Ele vai ficar triste que eu me livrei as unidades dele, mas... É necessário, né? Não tem como o Montessori dele agora Eu amo meus inimigos! Meu Ice 8 vem! Vamos para a Sorda! Adeus Arkham! Chatonildo É que a gente cobre o tributo agora, aumenta a reina da província Lâmina do Ogro A Lâmina do Ogro foi usada pelos Anões do Caos para subjugar os Reinos das Montanhas da Lamentação Mas ela chegou ao Velho Mundo e deu um mistério A força da arma é de 18% Não dá para recrutar nada aqui ainda, porque isso demora dois turnos, então deixa quieto Vamos só trocar aqui, colocar essa esquerda aqui do Lutar a Morrer Para ganhar o buff Não é outra escolha, nunca houve Vai substituir ou reagrupar por Lutar a Morrer Além de liderança, a gente ganha agora ataque corpo a corpo E a gente vai colocar aqui também, troll eloquente O chefe Uggma ama zoar os inimigos na sua própria linguagem É surpreendentemente assustador e perturbador escutar um suposto troll idiota É gritar em provocação em perfeito Rick Spell Que é o idioma do Império Deve ser mesmo Imagina O cara vem quando pronuncia O troll põe um monóculo e fala Boa tarde, senhores do Império Eu vim aqui para descer a porrada em vocês De 5 maneiras diferentes Por favor, fiquem em seus lugares e aguardem Deve ser horrível Deve ser a visão do inferno O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Você pode bloquear exército Esse cara está me irritando Eu vou ficar bloqueando exército dele Estou saqueando Dá para pegar o campeão aqui também Vamos aproveitar Enganador, Splendor diabólico Pode ser Mais um para botar nome Mais um para botar nome Se eu guardar para o level 4 eu consigo liberar o troll gigante e acerto ferir Aumenta a manutenção da região Aumenta a manutenção da região Eu também consegui liberar o troll mais sinistro aqui O troll de gel, o troll das neves Mas eu quero recrutar goblins aqui Então vou melhorar Martek Ao invés de melhorar o olho da Pantera Porque o Martek pode ser por perco Para colocar os goblins Aqui vai estabilizar no próximo turno provavelmente Só esperar a corrupção que já está um pouco alta aqui Vai dar bom Hum Hero Flesh Hero Flesh Hero Flesh Você pode tirar um desse aqui Não é difícil, velho Porque você tem que ficar mantendo esses ataques frequentes aí Ter muito exército vai ser complicado jogar isso aqui, velho Não consigo imaginar eu tendo mais que quatro exércitos aqui Porque é muito difícil você ter os quatro sempre ativos brigando, velho É realmente difícil Mano, minha luz está muito estrela Ele está piscando uma cota já Queimar uma cota Quem está fazendo merda aqui? Queimando as coisas Claro Tem que ter oferido Estrego aí Escravos do caos Submeta-se aos verdadeiros mestres Submeta-se, não é? Submeta-se é foda Recife está com a distância mais 6% para todos os trolls Dança mais 6% e reposição mais 6% para todos os trolls Será que foi mesmo isso aqui? Não, foi Não que 6% seja uma incrível resistência Mais ajuda O que a gente pode colocar agora? Reposição aumentada ia ser bom Aumentar a equação tributária da província também ia ser maravilhoso Desenvolvendo a atenção dos trolls 5% Não, aumentar a equação tributária Construtor, construiu sobre os ossos e restos Se os seus inimigos derrotados, o que a gente não vai ver? Daí para o último Tá, cerca aqui você Aqui provavelmente vai ter o cavalo do verde Vem de medo Vamos embora Posso trazer outro troll também para dar uma força Não sei se vai precisar, mas é bom Só para sofrer menos, é um ataque de dois portões Fica aí que eu consigo colocar Vou tocar o campeão para você Agora vamos lá Traz uma vitória acirrada, mas eu vou lutar mesmo assim Só para a gente ver nossos heróis novos em combate Vamos atacar cada um por um portão, tem dois Então vocês atacam por esse daqui Vamos ver essa belezinha de perto aqui só para avaliar Fica bonitinho, pega meu troll de piratinha aqui Bonitinho Que isso aí mano, está mostrando o pessoal Que nojo Isso aqui eu não sei o que faz, fala que está dando mágico Brisa do mar Vamos ver Eu vou deixar todo mundo em grupo 1 aqui Porque aí eu não me perco na hora de pegar o portal Cavaleiro verde já está ali esperando Dá uma olhadinha aqui no nosso troll campeão Está aí ele, usa uma espadola Vocês podem ir para cá Agora eu torcer para ouvir magia, que está difícil A escrava alimentando o mal do Trog, os Troll Northcans aí, os azulzinhos Os azulzinhos Só mais um pontinho para a gente ver, vamos lá Por favor que seja uma habilidade de onda Aliado? Ah, ele aplica dano mágico nos cara Ah, achei que era magia Agora entendi, agora essa aqui, agora os pés se encaixaram Estou entendendo tudo agora Estava cego, mas agora estou enxergando Estava cego, mas agora estou enxergando Você não tem nada Sim Viva a mão Fica maior O Trog! A�� Jardim vai nos manipular com a sua oferta Essa é a magia e a machuca, eu não vou mentir não É, essa magia machuca eu não vou mentir não Mas eu não vou mentir não É, a magia é fazer-não Vai, que adiantar... É, eu não vou mentir não É, eu vou mentir... É, ai vai ficar aqui esperando né É, eu vou mentir não Eu vou mentir não Fim que não, eu vou mentir Aqui está o Cavaleiro Verde no portão. A Câmara de Sistema. Deixe-me matar. A Câmara de Sistema. Temos os inimigos. Tome-se. Vem mais para trás. Precisa parar de tomar flecha, vai. Movem fast! Danie! Movem fast! Movem fast! Agora pode ir. Só vai. Sejam felizes. Come on! Pelo menos! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Irmão, abençoe-me! O que é isso? Pega a bola, você está lutando! Vamos lá! Vamos achar quem está jogando essas magias também. Tá chato. Corre! Traga-me, Goblin! Um grande movimento morto! O cavaleiro verde veio aqui pra ajudar. O cavaleiro verde veio aqui pra ajudar. O cavaleiro verde veio aqui pra ajudar. Traga-me, Goblin! Encontre-os! O cavaleiro do reino! Não tenho dor de cabeça! O cavaleiro verde está perdido! O cavaleiro verde está perdido! O cavaleiro verde está perdido! O que é isso? A gente pegou um meio Pois Ok Aqui a gente pode ocupar também Esse elemento conta com o outro também Deve contar Espada da disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Mas aqueles que a detêm sempre dão a empunhala quando os negros aflorarem Vai com a propriedade mais 7 E força da arma mais 5% A gente pode colocar aqui como entrou você Você acabou de chegar aí Lâmina gigante Pode ser Sacola do salteador Pode ser Vai com mais velocidade já que você é mago Coloca aqui na brisa do mar Depois a gente vai convocar a maré e fica bravo A bruxa Invoca a maré do mar Enchendo o alvo com um novo vigor Fazendo com que ele se mova em uma velocidade sobrenatural E aqui logo a gente coloca Ahn Pode ser que aumenta a renda de pilhas de novo Ai coloca esse daqui Coloca esse daqui Falta cofre agora Falta cofre agora A gente vai pra cima da repance Humanos Perde a relação com a bretonia Com o império Meio da defesa tá corpo a corpo Ahn Por enquanto acho que não vou colocar nada ali não Você colocou o frost troll né Então Vamos colocar aqui Ué Desce essa aqui Criaturas do gelo e neve Esses trolls parecem Carregar uma grande força Do gelo e da neve Dentro de suas veias Mais 6 de bônus investida pros Trolls de gelo, Trolls de armadura de gelo e Trolls das neves Aí aqui você coloca O reconhecimento de novo Qual campeão? Vamos colocar Vômito corrosivo Vamos começar a melhorar as coisas aí E... Ugma Posso fazer esse Incrível finalização aí nos bretonianos Venha pra cá A gente vai pra cá primeiro Pra terminar de reforçar o exército Aí você vem pra cá Vem, vem Vem, fünf Pequena Feta Dois turnos pra puxar os caras Dois turnos pra puxar os caras Difícil hein Vem, vou ter um Trolls da Tá esse carinha aqui Se eu recrutar um troll agora Cora que vai cada um 150 é o troll mais bosta Só para recrutar é 500... Difícil... Começar a ganhar muito dinheiro para compensar... Special Trader, o que é isso aqui? Atince a entidade é grande e unidade é um senhor herói, limite a recuperação de vida alcançada, desativa e subida inferior a 25% Ah, ele serve de alimento para o troll, né? Aí depois de 25% você não pode usar mais. Perigoso, mas se você der regeneração para ele, acho que dá para aproveitar bastante isso aqui Aqui que eu não mexi ainda Você, acho que eu vou deixar aqui em cima, Martek E você, você vai estar com a guarnição, né? Ficar evoluindo você assim por enquanto Adoraria pegar mais uns Kaveston Trolls ali, viu? Adoraria pegar uns Trolls do Rio, mas o Troll do Rio é level 3 Tá, melhor aqui, vai em 950, a gente não vai ficar pobre por isso Tá 1400 agora ainda Por enquanto, né? É dificil jogar com essa facção, cara, realmente não É bem complicado, né? O que esse pirata quer comer? Tá, porra! Esse aqui sabe negociar Caraca, ele me oferecendo milzão para o Pacto da Agressão, velho Ele sabe negociar, velho Tá aqui Com certeza vai ter gente aí do Cavaleiro Verde, deixa eu mexer o saco Hummm, poderia trazer você aqui para a gente atacar junto, mas aqui vai dar atenção pra caramba O que o que eu vou fazer é vir pra cá Que vai ter rebelião aí, né? Pera aí Ação Se eu atacar aqui vai ter rebelião nesse turno Se eu atacar a repança em campo aberto Talvez o Cavaleiro Verde não venha Mas não é garantia Minha ajuda vem Acho que aqui eu vou puxar um... Front Breaker só pra ajudar, hein, velho Precisa de uma ajuda aqui, velho Eu comi meus inimigos Eu os roubo Vamo lá Vamo lá, Joanna Dark Só tem... Nossa, só tem muito Cavaleiro Errante, ainda bem que a gente fantaria Caraca, é muito Cavaleiro Errante Se fosse Cavaleiro do Reino nessa quantidade eu não desistia Vamo lá Ei Meg, boa noite, tudo bem? Ah, já ganhei o último sorteio também, não precisa ganhar de novo, né? Vamo lá Destruir esse mundo Ah, vocês ficam aqui Vocês ficam aqui Vocês aqui Vocês aqui Tá, o Front Breaker vai dar pra fazer uma adição valiosa aqui nessa batalha Ele tem dano de fogo então ele consegue dar dano no Cavaleiro Verde Não, não A gente vai mandar a galera pelo outro lá também, velho Euasta haben Onde está a gente? Mande-nos É, não é um pastel, não dá pra surtir um pastel que vai chegar frio aí. Eu sou o Overlord! Eu sou o Overlord! E ela segue perdendo pontos aí. Rob, ready! Time for two! King! Mata esse danado! Snake, ready! Deathless! Entra, 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 entra! Entra, 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 entra! Onde está aqui, 80%? Cadê entremos? O Overlord está passando fome aqui. Vamos jogar um Parasite espiritual no ele! A gente vai acertar, né amigo? Você viu? Brabo! Vamos estar lá fora! Comparadores reales! Mano-e-nos! Elvara e Aegis, eles podem nos lembrar de novo! Como estamos aqui, de boaça. Vamos chamar esse troll pra cá, ele está tomando flash ali à toa. Mano-e-nos! Você está pronta! Meu janeirão, lá atrás! Joana Dark, onde você está? Você não é, Joana Dark. Joana Dark sumiu. Ah, ela está aqui. Olá, Joana Dark. Tudo bem? Tão lindinho. Mano-e-nos! Mano-e-nos! Drunk, pronto! Vai para o espalho! Vem, matem! Nos livros dependem disso! Entregamos aqui. Vem para cá e ataca ali, olha. Se é cego eu estou trocando todo mundo Vou trocar a magia nela É muito calado Vou trocar a magia nela Estou pronto Seis, quatro 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 Trilho Sim L Heather Você soltava com os pegodes, hein? Não soltei não Não soltei não Não soltei não Não soltei não Ataque! Ataque! Não se encheu a vida, né, filha? Ah, não tem impressão Só que a gente acabou de terminar de bater aqui no escudeiro, velho É foda lisa Mãe Minha Gostaria Minha Há muitos longos! Vá! 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 O Pans, mais um parasita... Paladinho sinistro aqui, socorro! E aí E aí Esse cara tá fugindo aqui ó Nossa Caixa da morte de Trolls Coisa horrível Como escapar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui agora a gente pode pegar esse cara aqui Bota desistindo E aí E aí E aí E aí Repan, você está prestes a ter uma surra Oh, está tancando bem até, hein? Um porradão desse, velho Nossa Caralho, que ignorância, velho Meu amigo Esse cara está fugindo aí Olha isso aqui, velho Tem um pixel verde do cavaleiro que caiu aqui Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me! ... São caras São caras Que vocês ajudam ali É a galera correndo Muito cavalo ali, não segura não Com um troll ali ainda Tá chegando o resto, tá com um pouco Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando A faculdade e aí o seguinte que é atrás você prepara você faltou aqui o vômito nas costas de cavalos ó mais um mais um mais um mais um o bicho do olho tá meio atolado ali mais um que o cage de troll ele conseguiu escapar, parabéns pois não sem ticket professor é isso beleza beleza vamos ocupar aqui vai ter rebelião lá em cima mas já deixou um exército de trolls por perto pra cuidar dessa muda fim de um errante a purificadora abençoada da bretonia foi derrotada pelas hordas de mortos vivos que ousaram infestar o zero na verdade foi ocupar uma horda de trolls derrotou o repans de lyoneses crescimento mais 5 na província local unidades ganham o dobro de experiência em lutar contra a bretonia para todo o exército taxa de pesquisa mais 5% para toda a facção amuleto de opala amuleto de opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida a sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência ok talvez ser garantida bruxo do rio coloca parasita espiritual liberação de magias em área também é aqui eu liberei os goblins mas não vai aparecer esse aqui não dois turnos para recrutar é melhor focar em fazer dinheiro então pode colocar um negócio aqui para aumentar a renda em 400% vai dar uma grana esse aqui está menos 2 porque está menos 2 estabilidade está menos 8 e a corrupção ainda falta subir bastante mas vai estabilizar venha para cá rapaz não tem nada que deixe o troll alimentado aqui né de decreto a gente vai levantar uns desse aqui e atacar com ele aqui com esse que a gente traz dando apoio que pelo menos ele fica alimentado e a gente não fica devendo dinheiro 44 turnos 13 turnos o Ogma tem 60 turnos para ficar de boa 雷 ffen o ecrone da pode deixar você que no eo3 hein aqui estamos com middle lv aqui mais 11 do ordem pública strip hum tem o ir Jacques pois Se bem que isso aqui está com a corrupção da província adjacente né, faz isso daqui então, melhor Quem é uma província ajuda a outra rebelia eminente aqui em cima né, já estamos preparados como eu falei e vamos ver o quanto de jeito que vai aumentar aqui, essa província no momento ela está dando 452 em teoria tem que quadro duplicar isso ai, próximo turno O Ugma agora eu vou bater nos lagartos com ele Esses lagartos com certeza vão declarar a guerra em mim logo logo Ai depois o difícil vai ser brigar com o rei terrível Tá, os lagartos já aproveitaria e eliminar pra mim aqui os bretonianos de Órigo Tá sem cidade, então vai se matar aqui na cidade Adeus O rei terrível está em guerra com os lagartos? Se tiver isso me ajuda bastante E é bom atacar isso por baixo os lagartos, senão eles vão pegar minhas cidades lá em baixo Porque não tem muita guarnição né Canibalismo toma lugar Quando um troll cheio de fome Próximo olha pra um Se tiver um troll próximo a você Você pode olhar para a minha station Um monte de nossos trolls para resistir Tá, quando os seus trolls com fome Olham para um parceiro Bem apetitoso eles não podem resistir Um bando de trolls Foi perdido Mas pelo menos aqueles que sobraram estão bem alimentados Eu perdi algum exército então? Não pode ser Se tiver alguma coisa Oogma Trash Arm A armadura de lixo do Oogma Oogma improvisou uma armadura para si próprio Ela é feita do equipamento dos inimigos que ele venceu Alguns dos itens tem propriedades mágicas que dão benefícios adicionais para ele Armadura mais 15 Resistência a dano de fogo mais 5% Resistência a magia 10% Os ataques provocam efeito de resmorecido que tira a liderança de quem lhe embater E manutenção menos 10% para todas as unidades do exército E dá uma habilidade que aparentemente... É Muito bom Perdi a bandana do bárbaro no caso Cara, substeu a bandana do bárbaro aí? Você é talismã? Ah, colocaram ele como talismã esse negócio Triste Ah, então eu coloco para o... Não, para o bruxo do rio não Coloca... Para pescarem aqui ó Para ajudar Esse daqui Talismã e a bandana do bárbaro Vamos lá elvos nobres Vamos abaixar essa rebelião aqui para a gente ficar livre Hummm... Eles estão em guerra entre si Muito interessante isso Faz o seguinte então você vem para cá Tomando atenção aqui mesmo Ah, tá Esse exército foi escolhido para... Para alimentar os demais Aí é foda Acontece, acontece Uhgman Termina de bater nesse cara aqui Tá, destruindo a facção da Repance Os pantanosos, Trolls do rio Um fedor pavoroso é um preduncio da chegada dos Trolls do rio Seria melhor se eles jamais saíssem de seus pântanos pútridos Ah, Trolls do rio e no exército do uhgman Lord of the Monsters! Renda da pilhagem mais 15% em povoados. Renda de spoiler pós batalha mais 20%. Aqui a gente pode colocar Mangralma, que dá debuff para os inimigos em volta. Reunindo o poder doentil de Shishi, o mago enfraquece a montagem dos inimigos em sobreviver a batalha. Shishi se eu não me engano é o deus da morte dos elfos? Não lembro. Que pena. Vem meu caminho! Vamos dar deus para o inimigo. Qual campeão a gente coloca treinamento. E você eu vou mandar para cá eu acho. Que provavelmente o Heiteri vai atacar ai. Eu posso mandar o Ugma para ai. Eu tenho que atacar esses lagartos muito rápido. Agora eu vou atacar. Vem para cá vai. É o Heiteri vai ser mais trabalhoso de brigar, é melhor eliminar os lagartos. Tem alguma cidade que tá com uma ordem pública ruim? Acho que não né. Lachieck. Ah é, tem que liberar esses Seatrolls aqui também né velho. Talvez eu estava esquecendo que eles estavam aqui. Que que é esse efeito que vocês dão? Esse daqui. Golpes atordoantes. Tira defesa corpo a corpo e velocidade. E eles são antigrandes. Ah, então eles tem antigrandes. Show de bola. Muito bom. Provavelmente os Seatrolls do Ugma vai ser os do rio e os do mar. O que eu vou fazer? Aqui acho que pode colocar o negócio dos Goblins né. Para a gente conseguir fazer ai um... Os alimentos para a gente. Eu vou... O tempo será que vai durar essa parada aqui. Dois turnos canibalismo. Então esse é um risco quando o cara fica sem alimento no exército também. Canibalismo. Tá certo. O que você quer? Quando eu chegar lá, vou me roubar. Vou me roubar. E passa. E passa. Caraca, esse cara ganhou mano. Nunca duvidei. Aí ganhou, mas custou um pouquinho cara hein. Pena que eles pegaram a cidade. Porque eu queria atacar os lagartos para pegar a cidade justamente. Eu vou te dar para pegar a cidade. Mas não sobrou nenhum troll praticamente aqui. Esse evento quebrou minhas pernas Então vamos recrutar uns goblins aqui Pode ser uns goblins... Esse aqui é uma questão rapidinho A Lugman não alcança ali aí Demora dois turnos pra puxar... Se bem que aqui eu não quero puxar esses trozos Não tem nenhum porto a level 3, acho que nem aqui em cima ainda Grunt Mingo dá pra ir pro level 3 agora Aí eu teria que subir até lá pra ir pra os trozos dois dias depois Vamos pra cima desses caras aqui Vamos esperar um turno, eles vão se matar aqui provavelmente O Tic Tac tá subindo aqui Provavelmente eles vão querer atacar junto aqui Nossa ficou muito legal o cartão das unidades aqui agora, da Dread Legion Comparado a época que eu joguei com eles, muito legal Não, vamos esperar Que não tem muito tempo é esse daqui né 12 turnos Tranquilo amigo Já é o 3? Não não Isso aqui é uma facção de mod do 2 Sim Cara, bem que eu queria acesso Até agora nem sinal Queria muito Provavelmente Provavelmente Eles mandam pra todo mundo que tá no programa deles Mas é quando tá perto do... Do lançamento, vai lançar só em fevereiro Provavelmente final de janeiro... Sei lá Com sword, vamo ver Ah vai, tem muita facção pra jogar aqui no jogo ainda, tá tranquilo Tem muito tempo pra jogar Acho que eu bato 4 mil horas de jogo antes de lançar o 3 Acho que eu bato 4 mil horas de jogo antes de lançar o 3 Qual esquema que eles fazem? Do que? Do... Pra mandar early access? Ah, eles... Você tem que entregar no programa, né? Primeiramente Aí... Quando eu chego... Ah, por exemplo, vai lançar uma DLC dia... Vamos supor Agora é 22 Ah, vai lançar uma DLC dia 5 de dezembro, vamos supor 5 de dezembro tem uma DLC nova aí que vai sair Imaginária Que a gente acabou de inventar Aí eles vão te avisar no Discord deles Que você entra quando você vira parceiro, né? Bom gente, vocês provavelmente vão ganhar acesso Entre o dia e tal, entre o dia e tal, beleza? Beleza, cara? Beleza Aí, depois Eles chegam no tal dia desse intervalo Eles mandam um e-mail pra você No e-mail que você cadastrou Seu canal, né? Que dá onde eles ficam rastreando Se você tá fazendo conteúdo pra eles Que você tem que postar coisa dos Jogos desses, senão você Tá expulso do programa, né? Não que seja um sacrifício pra mim Porque eu realmente adoro E aí, depois eles mandam esse e-mail Código de tudo Ah, ó, esse aqui é o código Da DLC Tá, esse aqui é o código Do negócio bônus Que vai vir da DLC Esse aqui é o código De não sei o que Ó, esse aqui você vai poder mostrar Tal dia você pode mostrar isso Tal dia você pode mostrar isso Tal dia você pode mostrar tudo Tal dia você pode fazer review Aí tem todas essas regras que tem que seguir Lá, senão você tá expulso Não, não Eles passam o código Pra você resgatar o item na Steam Como se fosse um presente mesmo, tá vendo? Como se fosse um presente mesmo, tá vendo? Como se fosse um presente mesmo, tá vendo? Ah, é super de boa, eu achei que seria mais complicado esse negócio Mas é super tranquilo Que terrível Que terrível Eu vou atacar com você, porque você tem menos alimento que eu vou Coloca aqui... vida na... Reposição, pode ser É, eles tem a lista só de quem participa do programa, eles mandam para todo mundo Acho que vou mandar alguma ajuda aqui, não vai correr, provavelmente ele vai correr Não dá volta ao mundo não, velho Pelo amor de deus, né, velho Como o cara consegue dar essa volta? Dallus, eu não posso correr Descubra as mãos Estão sendo morto Eu não posso correr Você é bom Ação Dorme ação Coloca em vestida Campeão do Troll Lord of the Monsterhawk Gratidão Eu Música Dê pra subir um pixel ai, meu amiguinho Um pixel Um pixel que dá pra você subir, você vai Ficar muito longe Fica muito longe Fica muito longe Deu meio ruim ai o ataque, esperava que estúrisa da pra matar o rei Eu agora que tenho que ficar brincando de gato e rato com ele Tá, eles tão recrutando teseres na pirâmide negra de Nagash Tem que tirar a cidade deles aqui Muito importante Os nossos negócios começaram a aprender a necromancia Já pensou se dessa? Os lagartos também perdiram Eles mandaram eles pra atacar eles Talvez eu mande Matar aquele em Alcalabade Agora que eles abandonaram Na outra que tá lá atrás também Tá tentando escapar em marcha Pra Zandri Ah, eu vou atrás dele, não tem problema Tá mais preocupado que ele fosse pra esquerda Então se pegar alguma das minicidades depois Agora como que meus trolls se alimentam Brigando com os caras que só tem osso Vai saber Pode colocar maré As correntes marítimas retardarão o avanço do oponente É a habilidade da onda lá dos vampiros da costa Sim, boss Acheve Vamos te pior Vamos, turma Vamos aguentar Vamos, turma Vamos, turma Vamos Amar Vamos Vamos, turma E aqui a gente vem para a... Adoro essas músicas aí da tumba Não vai dar para ficar em marcha, isso é uma matriz Ate meus inimigos! Não vai dar para ficar em marcha Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado Dá 5% de velocidade, mais 5% de defesa de corpo a corpo constantemente Pega mais Goblins 2% de velocidade Eu não posso morrer Quanto cidade vocês tem 2%? Pega isso, cadê a 3ª? Sodenburgo, será? O Kalabadi está aqui Ah, tem outra aqui para baixo Eu não posso morrer Se eu pegar essa aqui, eu rei para cima de mim muito rápido Se eu pegar essa aqui, eu rei para cima de mim muito rápido Tem coisa que ficar nessa árvore aqui A árvore normalmente não dá atrição Aqui está dando atrição em tudo Aqui não Se eu pegar essa aqui Se eu pegar essa cidade aqui debaixo deles E os dois se vira aqui em cima contra os exércitos Preciso de 980 Preciso de 980 Preciso de 980 No turno que vira essa cidade Dois turnos 980 Eu acho que... Não, você não alcança ali, né? Por um momento eu gelei. Por um momento eu gelei. Você pode colocar vômito. Aqui que eles tem na área deles, só calando, né? Nada demais. Só alcança de tacar aqui uma vez. Não vai conseguir recuar muito, velho. Olha o mar atrás dele, velho. Não é as possíveis. Aqui eu estou na linha da cidade, né? Por dois por cento eu não consegui buscar ele, velho. Se eu ficar aqui... Eu vou estar na hora da cidade ainda. Se eu ficar aqui... Eu acho que não bloqueei o Ender de andar. Não, bloqueei o Ender. Ataca aí, otário. Tá, eu poderia ir pra cima de vocês agora. Veio que só tem calanguinha. Só tem um monte grande aí que eu tô vendo. Hum... Eu vou mexer com você primeiro, Logrim. Eles pegaram a Toyner de arca, tem outro exército aqui embaixo. Tá. Sem problemas. 7 mil de piratas. 7 mil de piratas. Aí pode colocar... Põe em defesa corpo a corpo. Você pode colocar o Beijo das Profundezas. Não importa a distância. Ninguém escapa do Beijo das Profundezas. E nem respira quando os pulmões estão cheios de água salgada. Quando a gente castar uma magia agora, vai causar dano no mapa inteiro pros inimigos. Dando 100% de chance de causar 4 de dano mágico a cada 0.5 segundos a uma entidade. Máximo de dano 32. A gente pode colocar pilha de caca. Hum... Você acho que agora a gente consegue atacar aqui, velho. Ou não. 14 na idade você tá mais machucado, né? Só pra garantir, velho. Daqui eu preciso muito de você pegar alimento, velho. É 230 cada trova, velho. Nossa... O que tem aqui na guarnição? Tem um anti-grande. Tem dois crocs seguros. Esse aí me machuca. Só se a gente vier aqui pro Eucalabad. E o Eucalabad depois vai atacar. Aí depois que eu pegar alimento eu consigo... Fazer um exército melhor. Vamos atacar aqui. Vitória incontestável. Um abraço. Elmo de dragão. É uma adornada conforme os padrões de esquinas gacólicas. Permitindo ao Pornador requerir chamas incandescentes e rajadas de fogo. É uma adornada mais 5. Resiste a dano de fogo mais 25%. Expulso do céu. O céu está mais brilhante e mais seguro agora que o Arauto da Morte Alana foi derrotado. Eu estou tic tac. A presa de movimento em campanha é mais 10%. A divisão de campanha é mais 10%. Ok. Pode fazer a pilha aqui também. Separa a corrupção. Aí aqui. Continua bufando os Trolls das Neves. Você pode colocar a investida de novo. Aqui. Vamos colocar isso daqui. Para liberar os Trolls aí. Do rio. Galbaraz pode melhorar isso daqui. E melhorar a Ekron. Para dar mais guarnição. Não sei se deu certo em bloquear o exército. Que eu não mostro. Mas... É batendo a gente ir para a Zandrig. Provavelmente devastar. Porque a província está com o Cetriga. E eu não vou puxar a briga com o Cetriga. Enquanto eu estiver em guerra com... Duas facções aqui. Então passemos. E está indo. O deserto é quase nosso. Chegou o cara com o exército. Eu teria que pegar a cidade mais fácil. Pacto de não agressão. Não cara, como eu falei eu vou pra aí depois. Ok, ele quer apostar quanto aqui? Olha a situação atual, gente. Imagine, imagine que tem aqui um exército de esqueletos, tá? No deserto. Esse exército de esqueletos ele fugiu, um exército de trolls. Neste momento ele se encontra num desfiladeiro do qual o outro lado é água. É literalmente o oceano. Se eles entrar no oceano eles morrem, porque esse esqueleto não sabe nadar. Não que ele precise nadar, mas ele não sabe. Ele vai ficar lá no fundo e morrer. Só que se eu tacar esse cara aqui, eu tenho quase certeza que ele vai sair correndo. Tipo, não tem pra onde recuar, mas ele vai achar um caminho. Será? Vamos ver. Normalmente acontece que ele recua. Olha lá. Aí ele recua para outro desfiladeiro. Tá aqui, só resolve. Tem nem exército. Tem um atributo para matar ele? Reino mais. Eu estou bem terrível. Divisão da hora de liderança mais 15%. Efeito da hora de liderança do personagem mais 4%. Ah, isso ajuda. Ajuda bastante, gente. Pode colocar... Chefe dos Trolls do Rio. Considerando que o chefe Uggman é um Troll do Rio, ele mesmo, não é surpresa que ele se especializou em liderar outros de sua espécie. Ataca corpo a corpo mais 15% para Trolls do Rio, liderança mais 10% para Trolls do Rio, mais 20% de resistência física. Só para os Trolls do Rio e o exército dele, obviamente. Coloca Mangralma de novo. Coloca Mangralma de novo. Eu acho que morre todo mundo não, vou ter que lutar Vamo lá Contra o Durran Adar O monstro está machucado ainda, mas vambora Os monstrois fiquem aqui Vocês fiquem aqui se não flanquear qualquer oportunidade que tiver ai Vocês fiquem aqui Guardiu Tem muito voador ali, mas não tem nem o que fazer Age of Empires é um jogo de heróis e canhões, exercícios poderosos e façanhas épicas Enfrente as muralhas da China Estou prontos Estou prontos Quando vamos criar? Estou prontos 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 E um orc negro não. O orc negro tem o tamanho de dois squigs com goblins em cima dele Agora que é uma coisa da mesa, porra Quick! Faster! Just a sec O gerdo passou fome aqui né A grande pro lado também conta né O orc negro é grande pra cima e ainda assim é considerado pequeno Dê-me, Flesh! A roda está pronta! Esses voadores estão tirando a minha paciência Vá! 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 Continue velho! Que nessa noite Depression vão se aproximarem A CIDA V twelve of them Peixe que derrinho Tô fazendo pin bolinho com meu senhor Tá, já faze sua caveira aqui Dá aquela investida show de bola Porque assim que eu der investida os trolls vão comer todos os squigs E aí Já estão devorando no caso Os goblins dessa facção servem para alimentos Assim, você pode usar ali na batalha Mas vai chegar um momento que o squad estiver perdendo Que eles começam a devorar os goblins para recuperar a vida E continuar lutando É, bicho Os ogres eles tem os goblins lá também Quando lançar a facção dos ogres vai ter uma coisa bem parecida, provavelmente, sai a ver E aí E aí E aí E aí E aí Acabou Finalmente um alimento para esses erros troll Vão ter vários lagartas no espeto todo O lagarto é bom, já Tem que admitir Peraí Aqui pode pegar a cidade Nossa Nossa, agora ainda voou Tá faltando só o alimento para esses erros aqui Agora falta o oasis Na verdade falta a torre negra de arca Põe a posição Tem oito turnos de alimento, hein Pra pensar na vida aqui Ó, você vai pra torre negra de arca Pode ser por aqui mesmo, que aí você não toma atrição Tá bom Ok Não tem que achar nada ainda Acho que eu assassinei E aí Aqui Agora melhor o porto E aí Pode colocar Bilha aqui também Talvez Ou esse aqui que eu vou aumentar ainda mais o reputamento Agora isso é bem ruim E aí Desculpa, você está maluco Veio Qualquer ataque vai ser bem Qualquer fronteira Eu perco alguma cidade, com certeza Não tem nem o que fazer Teria que subir duas províncias É, duas províncias pra chegar ali pra pegar os trolls Cara, eu tô tentando se atacar Por isso que eu tô atacando antes, tá ligado? Meu objetivo aqui Se atacar antes não tem ataque Cara, parece uma rebelião de lagarto do nada Vou fudir Vem que tá de boa, esses ars ainda tem gente Alas, uma coisa que eu não tinha percebido no trailer do Lá do Nurgle que saiu O Kugaf O Kugaf Que é aquele campeão de Nurgle Ele tá sendo carregado naquele trono por um monte de Nurgle Tem um monte de Nurgle Embaixo dele você vê lá Todo torto, tentando levantar o maluco Mano, muito boa Achei que tava flutuando o negócio Tadinho dos Nurgle Tão bonitinhos Vamos atacar pra não atacar, exato Dá todo sentido Tadinho dos Nurgle Perdido Beleza De volta Tem um nerf composto de demônios pequenos segurando um no outro, exatamente Ok, esse daqui a gente pode apelhar Apareceu mais ogros aqui Nós vamos ignorar esses ogros, porque nós vamos para a pirâmide negra Na real você não vai para a pirâmide negra Não, você vai sim, vamos pegar esse bagaço aqui Aqui pode colocar a Mangrauma de novo O Ogrim, o negócio está mais tenso aqui O cara vai começar a montar as armas atrás da gente Você é o que eu confio para pegar aquele lugar Só tem calando nessa rebelião, hein Mais alimentos Mais alimentos Pode colocar... O Masturbo, eu vou colocar para ele... O do Ryu O do Ryu Hum... Meg, você que é a maior seguidora de Slanesh deste canal O que você acha que o troll de Slanesh deveria ser? O troll das neves, do rio ou de pedra? Qual que você acha que encaixaria mais nele aí? Que cada um da? Que cada um da? Espera aí... O do das neves da aquele frio mortal no ataque, tira a resistência de fogo o do rio ele dá ataque de veneno e uma aura que afeta inimigos em volta tirando ataque e defesa corpo a corpo e o de pedra ele tira 15 de liderança mas te dá uma habilidade pele de pedra que é uma duração constante quando sua liderança estiver alta você ganha 40 de liderança 30% de resistência física e 25% de resistência magia enquanto sua liderança estiver alta rio ok esse carinha aqui agora Sudenburg deve estar cheio de gente também tem muito lugar nesse deserto pra pegar ainda só queria ir pras montanhas mas não da pra ir pras montanhas e ignorar galera aqui, vai todo declarar game e até aqui que você ataca a torre de arca e o outro te ajuda pra você ganhar alimentos tá com 11 turnos você pode ir pra cá você pode ir pra cá você tem a horário desse que a gente pode matar aqui? não tem não tem danificar as muralhas não dá também acho que eu tô com exaustão né é mas com certeza vou ficar danificando as muralhas aí deles é essa é a descrição da magia do Zlanesh? tá no jogo isso agora? sério? tá no jogo tá no jogo tá no jogo se tiver socorro meu tempo a que ponto chegamos a que ponto chegamos a que ponto chegamos a que ponto chegamos meu Brasil o 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